Meus melhores versos eles não fazem mais questão Que nem na batalha duvida da multidão Sem grita pra melhor rim ou pro MC marbilhadão Quando a certeza que define qual de nós é campeão Cadê? Quem começa? Mike Hokage vs Gangs e Milhouse Primeira semifinal da noite Mike Hokage começa Eu quero ver, eu quero ver E aí família Todo mundo bom pro alto, vamo passar energia pra nós aqui Correto? É a primeira do ano, vamo fazer barulho oh! 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 euiôio! Animo a plateia na proposta Como MC você é ruim como Liminha quem é uma bosta Aqui no sapatinho Valeu por animar Liminha depois joga aviãozinho Vou fazendo a minha rima aqui na pele Liminha é do Gogo, transporta o seu caminhão, Sorry Coloco cê despedaçado dentro de um caminhão Tá tranquilo, Hokage é Hokageão Já ouvi 500 vezes, me manda agora meu parceiro sem virar freguiça Olha a cara desse mano, agora eu não amarelo Quando a um vestido espelho eu vim buscar o Dona Terra É eu que jogo aviãozinho Ei, ei, ei É eu que jogo aviãozinho e não é gema É eu jogando aviãozinho, essa aqui é as torres gêmeas E aí, essa é a preta e eu não medo Até porque eu corto e vira 11 de setembro Falando de Gugu, eu sou invencível Essa grupa, ei Falando de Gugu, eu sou invencível Essa dupla que ganhar, sonhar, mas o sonho é impossível Aê, não tem se essa vai pegar Microfone tá ruim, mas nós vamos acompanhar Vou fazendo a rima no artefato O menor tá bom, então é Gugu, libera o ato Cê não é Gugu, liberado camarada Sinto lhe dizer, cê vai tomar muita pancada Aê, aê, aê Cê veio falar esses bagulho de aviãozinho Só que não é do Gugu, agora cê já foi Porque o aviãozinho aqui é do Silvio Santos Eu chuto o seu cu e falo Cê engasgou pra caralho, eu sou sagaz Tá engasgando pra porra, deixa meu peru em paz E aê, aê, aê Cê sabe que o bagulho de aviãozinha vai gostar E aê, aê 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 E aí, som, som Barulho Pro Mike, pro Hokage Higgins e Mil Rousey Jurados, 3, 2, 1 1 a 0 Mike Hokage O putão começa e não vai E aê, aê Eu vou começar e eu quero o vibe Energy Drink E aí, vem Uou, uou, uou Mas isso não foi brecha, meu mano Tá vendo que o muu bagulho é louco Por isso eu sou mais insano Sabe por quê? Cês não levam a mão É que eu falei de peru Seus tontos Eu falei foi do Natal Falaram de Gugu, não sou sutil Teu brecha na batalha É o Dave de Brasil E aê, 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 aê Falou de Gugu Pois é Essa dupla é boa demais Gugu, iê, aê Aê, aê Vou fazer a minha rima Camarada é muita treta Cê é Dave de Brasil Nós é o gueta Sabe por quê? Na batalha Quer por favor? Já toca o squat e toca o beat Porque nós toca o terror Cê ficou bravinho Porque arrastaram brecha Por isso meu parceiro Fruceu criando com uma flecha Como é que não foi brecha Agora te matando Tanta mina bonita Cê querendo botar o peru no mano Tem o que pedir Tá vendo? Essa é a diferença Não tem o que pedir Que você choram Tu eira Calma, numa coisa Fiz um versículo sem maldade, vocês é freguês, que plantéia é essa mano, ela só grita pra vocês Mano, aqui cê é estagiário, sério, cê viu um pai e má ou pra sair do armário? Peço que eu sigo me inovando, tenho pressa na batalha, o carnaval já tá chegando Não tem como matar porque eu não acho isso ilegal, colocar piru em mina sem bugeto sexual, carai, mano, já tem que ter visão, É muito louco, rap, ideologia e informação, mano Colar com a piru em mina, rima e na levada, a mina gosta de piru, ele que veio com ideia errada Aê, aê, tá vendo que agora sua dupla foi fracassada Patrocínio, Alexandre Frota Votação, votação, votação Vira o zona essa porra aqui, não, vira o zona, vira o zona Vamos fazer a votação Barulho para as rimas do Giggs e do Mio Rousey Mike Honkange 3, 2, 1, beleza, é isso, primeiros finalistas da noite, Mike Honkange, vocês aqui, sai tudo daqui de trás, vamos, vamos, vamos